O Próximo competidor, o Patrick. Valeu, Patrick. 45 segundos. E aí, e aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Vai, Elber. Direção ao Paulo. Sobe, sobe. E aí? Truco de grande. Valeu, molecada. Direção ao Corrimão. Offline. E aí, Elber. Até então. Pronta. Restam 10 segundos. E aí? Gente! E aí, e aí? Não tem amorada, caralho. Valvia. Ótimo! E tempo para a última palavra. Não, 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 não. 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 Não, não, não.